O que é que tá acontecendo aqui hoje, mano? Tem um Thresh Nautilus, velho. Cara, eu não tô entendendo mais. Cara, tem um Thresh... Tem um Thresh Nautilus, velho. Mandei lá. Agora pode ver OLG, ditador. Digo, LG. Meu Deus, mano. Cara, os caras mandaram um texto gigante ali. Daqui a pouco eu vou olhar no grupo. Ah, cara, eu precisava de Nananina não pra ganhar esse jogo de boa, velho. Porque o cara com certeza tem banquete. E aí se eu tivesse Nananina não, eu evitaria o banquete. Pois é, pô. Os caras no fundo do mestre estão vindo testar deck. Segura aí, teu fundo. Segura aí, teu fundo. Que barulho foi esse? Vamos com tudo. Vamos com tudo. Tritinho, Nautilus. Foi a coisa mais bizarra que já vi nesse lua. Tru, tru. Ó, gotinha. Ganhamos, ganhamos. Cadê o lixo? Pode vir. Era o Zed. Ah, não. Ok. Beleza. Mas era o Zed. Era o Zed. Era o Zed. Porque na próxima eu baixava isso e isso. Meu Deus, era o Zed. Era o Zed. Era o Zed. Não vai fazer o quê? Eu vou vindigar o Tico. Eu tô com medo de um possível lamento aqui. Ou banquete. Eu preciso de banda para a determinação. Cara, um lamento. O cara ganhou o jogo no lamento. Meu Deus, isso aí eu lamento 100%, mano. Eu vou devagarinho, mano. Porque o lamento aqui dói muito. O lamento aqui dói demais, velho. Dói. Dói. Ó lá. Caraca. Pra mim tá triste. Triste. Coragem. Força. Valentia. Pô, lamento foi triste demais. Cara, que deck é esse, mano? O maluco só tem drop 1, velho. E lamento. Amo não esses caras, velho. Eu tô botando isso aqui pra ele puxar meu Zed. Tá bom, velho. Nem vão me ver chegando. L, G, A, Mi, Gão. O Flusão jogou como nunca é, perdeu como sempre. Ai, é foda, mano. Vamos nessa. Seguimos como um. Se ele não tiver la mente, a gente ganhou. Você tem que me tirar daqui. O banquete, né? Eu tô botando isso aqui. Playstation 3. Playstation 3. Playstation 3. Playstation 3. Playstation 3. Ae, Cassinão! Oh, é... E agora, rapaziada? Eu vou tentar ganhar agora Não vai não Ele não vai não Vamos por vamos Cara, será que a carteira te lamenta porque o cara pode ter banquete Cinco cartas Que deck criminoso Não fiz nada Ok, vai Eu tive medo Agora era pra ter dado tudo E aí Pedro Seja muito bem vindo ao bonde Obrigado por seguir a gente Estamos juntos demais É, eu acho que faltou Faltou coragem agora Faltou coragem, faltou coragem Bora É, se tivesse eu perdi o jogo já naquela hora Não consegue, né Ó, essa carta ele puxou da direita Então era uma carta que ele já tinha na mão Ah, ele teria caixa Ele teria caixa Cara, por que esse maluco não usou caixa antes, mano Pra evitar tomar cinco de dano, velho Que cara crime é esse, mano E aí, te me darei os bando Como é que você tá, tudo tranquilo? Que loucura, velho Ele tá quanto no deep? Falta Pô, o cara vai curar bastante agora Caraca Tenho seis anos E minha irmã tem metade da minha idade Se passaram muitos anos E agora tenho setenta anos Quantos anos minha irmã terá? Respondam Sessenta e sete, pô Sessenta e sete Isso aí foi fácil, pô Eu sou um verdadeiro mestre Isso aí foi fácil Isso aí foi fácil, pô Bota ou tá difícil agora E aí, Agus Dragon Seja muito bem-vindo a Boja Obrigada por você ver a gente Sete Acertou A miserável Churros Lino Seja muito bem-vindo também Eu não consigo errar, mano Cara, por que os caras mandam o peão no meio da partida, mano? Eu tenho que tirar esses comandos só pra dia de sorteio, mano Mano, por que eu boto um comando do peão, cara? Pra os caras mandarem no meio da live, velho Quem vai ter um banquete hoje? Ah, cara Ah, cara Meu Deus Eu não acredito, mano Eu tô perdendo pra um Trash Nautilus Mano Cara, o cara ia puxar um Nautilus, mano O cara ia puxar um Nautilus, velho Cara, eu tô perdendo pra um Trash Nautilus, velho Cara, não tem como, mano Vamos mudar de deck, pô Caralho, o cara vai ter dois Nautilus Você tá bem? L G Caraca, mano Mano, o cara pegou o... Pô, meu Deus, mano Olha o que deck bom, mano Não, na moral, cara Caralho, vazou o novo Jeep, mano Era por ter arriscado dar o GG naquela hora, mano Era por ter arriscado, mano Eu perdi a chance naquele momento ali Caraca, velho Olha isso, mano Mano, o que foi isso, velho? Era por ter arriscado naquela hora, mano Eita, Matheus É verdade, eu tô naliz Deixa eu ver aqui Era por ter arriscado naquela hora Ganhar o jogo Eu fui pra pega Eu fui pra pega Eu fui pra pega Se der tudo certo Proximo mês vai ter banheira plan Eu percebi mesmo que é controle Eu não consigo falar isso em inglês, mano Diga a ele que eu achei muito interessante o deck Esse deck é muito interessante Caraca, mano Caraca, mano Não pode falar em inglês, cara Caraca, aí é duro, hein Hum, acho que eu não bato, né Do nada no chat surgiu os aprendizes da Fisk Exatamente, pô Esse cara aí Deixa eu pegar uma lança, velho Ah, mano Ah, mano, que esse cara é criminoso Eu vou aprender em inglês, pô Eu vou aprender, rapaz Eu não vou aprender, mano Se piscar, me perde de vista É, o cara percebeu aqui, mano Que eu ia dar lança, né Tema o poder que você não pode ver É, tá bonito É, tá bonito, né Cara, ele tá batendo com o EZ, mano WTF Ele é real? Cara, eu não ligo da parte disso aí, não, velho Tirem tudo deles Cara, vamos lá E vamos de trash, né Vamos de trash, rapaziada Aqui O que será que ele vai tentar fazer, mano? Ele falou Ele mandou pra eu fazer Ele falou pra eu fazer alguma coisa aqui? Não sei, mano, porque eu não fiz Já tava na hora Ah, porque eu não ataquei com comilix, entendi Não sei, tá bem, mano Não sei, eu tenho que pegar a profundez das primeiras, né O quão interessante é o baltrash? Meu Deus É isso Vem pro mundo Vem pra Fisk Vem pra Fisk, é isso Cara, a gente tá quase pagando profundezas, né Cara, eu adoro esse deck Eu amo esse deck Parece perigoso O deck é muito bom É muito controlado Não acredito Caraca, não está como aqui, rapaziada Meu Deus Meu Deus O inglês tá muito bom Como se melhora a perfeição A gente já pegou profundezas aqui agora É isso, rapaziada Agora ele segura Hum, esse aqui eu vou usar pra blocar na próxima, né Beleza, meu trash tá É, o peão tá pepega, mano Os caras tem que parar de mandar peão, pô Tem que dar boa nos caras do peão Tem que dar boa nos caras do peão, é isso Ele consegue matar meu Volta o cão arrependido com suas orelhas Tão fartas com seu osso roído E com o rago entre as patas Volta o cão arrependido com suas orelhas Tão fartas com seu osso roído E com o rago entre as patas Entrou Lendo quando fizemos aula na FISC juntos LG Não, não lembro não, mano Lendo até do nome do professor Grande Joel Santana Ah, sim, Joel Santana, truque Caraca, agora que eu tô já morrendo, mano Caraca, eu tô já morrendo, mano Caraca, eu tô já morrendo, mano Caraca, de novo, cara Caraca, eu vou morrer, bicho Eu vou morrer, hein, bicho Caraca, eu vou morrer, bicho Tá flipado agora, né Barril! Era pra ter batido com isso aqui, talvez Eu tô com medo aqui do que eu vou desenvolver agora Desculpa, bicho Está no lugar, pronto para começar o dia! Caraca! Que delícia! Dá licença! Eu tenho que dar a âncora do Nautilus aqui, mãe. Enganei! Essa vai ser uma bolinha de tango! Caraca! É isso, tem que fazer isso aqui, senão acabou. Lembrando que meu Thresh puxa o Nautilus, tem que lembrar disso. É, agora dá o mais, né? Eu não esqueço! Hum! L! G! Amigão! Você acha que TF está vendo o jogo ultimamente? Se sim, em quais decks? Ahn! E o Petite Shampoo Indemidil! Fronty Fronty, Fronty Behind, Anticaspa Donkai e o Shoulder Tutami Preverigude! Meu Deus! Fronty Behind, Fronty Left, de Right! Tentar obter esse cara aqui agora? Navios grandes afundam rápido! O banquete começará a aparecer! Ele deve matar esse cara aqui! Eu acho que aqui acabou, eu acho que aqui acabou, mano! Esse deck é muito bom! Cara! Cara! Eu gosto desse deck! Country, Country! Porra! Não dá, porra! Meu inglês é que eu só consigo ler, mano! É isso, velho! Acho que eu vou deixar assim, mano! Não sei! NA streamer, mano! Caraca, velho! Que crime, mano! E발 deàncoo F Census! Cara, foi bem legal a partida passada, velho! Caraca! variously, Tryinger, very high. Caraca, TFC, game! Viu as homenagens LG! Gostou? Depois que mandei a mensagem, minha NET caiu! Os caras não deixam eu aproveitar a live de aniversário e obrigado Putz, mano, putz, aí é duro, mano Tira a mão do lixo Tira a mão do lixo Vou tentar matar o... L, G, seu chefe após ver seu inglês Ó, já dá para dar aula de inglês também, mim, blowing É isso, pô, tru, tru O cara vai dar uma gema no bicho, quer ver? Oh, cara, de novo, cara Cara, o cara deu a gema, deu lanchinho, velho Playstation 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 O forte é o da caixa disso aqui Mano Bora Aê, capital Acho que eu só aceito aqui, mano Foi, os caras mandaram mensagem no zap aí Os caras mandaram, acho que eu só aceito isso aqui Boa Ah, mas o gema no lanchinho foi bom, pô, foi boa mesmo O gema no lanchinho Nunca mais seremos vítima de fogo de um boneco L, G, não respondeu minha pergunta sobre o TF Acha que ele tá vendo o jogo em quais denques? Só fiz TF, mano Só fiz TF, mano Só fiz TF mesmo, velho Pô, cara De novo, cara De novo, cara De novo, cara L, G, boa noite, meu lindão Boa noite, pô, boa noite A gente tá quase pegando profundezas, né? A gente tá quase pegando profundezas, né? É porque, tipo, o deck tá... o Matthew tá muito rápido pro TF, velho Tá muito rápido pro TF Eu sei que ele tem a Aurelio na mão e tem o outro lá É, vamo lá É, vamo lá Acho que alguns comandos deveriam estar disponíveis só nos dias de sorteio Como comando do Presteition quanto do peão do baú True, true Tem que ser, tem que ser G, V, F, R, I, E, N, B Good night Good night, mano Meu Deus do céu Os caras são muito boas, mano Good night, mano Os caras são boas Ah, aqui tá safe, eu acho, cara Mais uma perda Essas águas são minhas A força do sol e a minha fé são um só O cara vai dar um golpe expurgante, será, velho? Ok Talvez eu precise matar um peixe desse, mano O O Naruto também Ok, isso aqui é bom pra caramba, hein Não, pô Tá, tá barato os áudios, pô Leve todos pra baixo Leve todos pra baixo Leve todos pra baixo L G G Mi G 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 Vem o porquinho do L.G.O.R.1. Meu Deus, cara, que crime é esse, mano? Tô com umas jogadas aqui duvidosas, eu acho, mano. Eles te acham... Sim. Eu tô com um asplay aqui que tá meio duvidoso, né? Vocês não tão achando, não? Pegando minha wave, senti que ainda ficou de deboche, tá ligado? L. pegou minha wave e falou assim aí de tanque a pegar a wave aí? Ai, Poo, como é que eu vou pegar o cara? Tá amassando minha wave. Detalhe, cara, foi desde a L.A.N. Rapaz, cara, ele era alto. Ele morreu e falou, é o grongos. É o grongos. Fogando o caminho! Eu não descansarei. Esse ataque aqui foi troll, mano. Com a Aurélia aqui, mano. Aí foi troll esse aí. Esse aqui foi troll, mano. Não consegue, né? Não, isso aqui foi troll, pô. Isso aqui é. Pô, foi troll, mano. Isso aqui foi troll, velho. Cara, isso aqui foi muito troll isso aí, velho. Mano, olha que esse cara é criminoso, mano. Meu Deus, não dá, mano. Que cabou pro cara, pô. Morri! Ah, você chegou. Hora de lanche. Que cabou, pô. Cara, esse deck é muito bom. Deck control. É muito bom. Que cabou. É o que cabou? Mano, é muito bom o deck, cara. Olha que deck bom, velho. É isso, cara. Dale, rapaziada. Nautor stress, mano. Ele é o novo tier S da rapaziada. Cara, as águas nunca ficam saciadas. A gente tá só... É isso. Ele tá começando a fazer live há pouco tempo. Vamos ver como é que a gente se sai contra isso aqui. Esse deck criminoso aqui. Que os caras criaram. Acho que eu vou ter que deixar um trash na mão inicial. Não sei o quão bom é isso. Esses caras aqui eu acho que foi pra enfrentar a Irelia mesmo. Pra ficar matando os caras aqui. Cara, eu tenho dois trashs e só tenho um caixa, né? Vale lembrar isso. Ó, só foi uma rapaziada. Esse aqui é interessante também, hein? Exatamente, pô. Aqui tem um trash, mano. Exatamente. Aqui é trash Nautilus, pô. Aqui. Cara, a gente perdeu pra esse deck aqui. O cara chegou. O gringo chegou e perguntou se... A Ana foi lá na live do cara. Chamou o cara. O cara veio aqui. Mandou o código do deck. A gente já ganhou duas com o deck. Tá só aqui descendo a porrada dos caras, mano. Não precisa seguir. Mas deve... Tem que gankar o cara lá depois, ok, mano? É, pô. A gente vai gankar e mandar um cabeçada neles lá. O cara vai dizer, what the fuck? Cabeçada neles. O cara vai dizer isso aqui, ó. Cabeçada! O cara vai mandar um. Headbutt on them. Headbutt on them. Depois de ser incentivado a fazer inglês, LG... Headbutt on them. Ganhando para conduzir um novo sucesso para a sua carreira. Agora, ele conseguirá persuadir os Estados Unidos para entrar em sua ditadura, roubando todos os pontos dele. É isso. Ó, vamos aprender isso aqui, ó. Headbutt on them. Cabeçada neles. Headbutt on them. 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 Caraca! Que caixa gostosinha, mano. 3... X... Minha namorada está com o melhor amigo dela no quarto, batendo palmas há 15 minutos. Será que é aniversário dele? Como proceder? Cara, deve ser aniversário mesmo. Deve ser. Eu acho que é. Eu acho que é mesmo, aniversário. Não sei como proceder aí, mano. Cara, eu vou botar o trash, porque se o cara dançar, o meu trash já upa, né, mano? Ah, quando é obliterado, flipa o trash, mano? Eu não sei se flipa. Agora, boa pergunta, que é quando morre. E quando é obliterado? Será que upa o trash? Vamos ver agora. Você, ei, você mesmo, lembrou de beber água hoje? Não. Vamos lá. Lembrei agora, obrigada. Tem que bloquear? Então, beleza. Meu Deus. Os caras fizeram o gringo falar o nome dos caras, mano. Meu Deus do céu, mano. Caiu aqui? Ah, não. O cara tá pensando só. Tu manda o top west, sai daí, pô. O cara tá com medo de upar o meu trash agora. Qual o deck? Deque de trash nautilus. Tá certo. Você me pertence. Você me pertence. Caraca, só falta pegar profundezas, mano. Pra vir com o nautilus aí bolado. Nossa, que cara troll, mano. O cara deu um volta ao lar aqui, mano. Cara troll, velho. O cara vai dançar pra caramba agora, mano. Ele dança e dança, né? Pronto, ligado e aprendendo. Não pode se esconder. Quero pôr o meu menino agora. El, Gi, Big, Friend, Edbutton, Tem. Meu Deus do céu, cara. Cara, eu tô com 20 de vida. Eu tô safe ainda. A hora. A hora. Cuidado. Você tem que me tirar daqui. Tô com medo dele bufar isso aqui. Sei lá. Em nome de Shuri. Esse bicho vai abdicar pra caramba. Isso é bom. Cara, meu trash vai upar aqui como água, né, velho? Vai upar aqui deliciosamente, mano. Conheço já o Santana. Foi meu professor. Joel é minha professora com o inglês. Eu aprendo inglês com ele. Acho que é assim que fala, né, mano? Não sei, mano. Cara, será que o cara vai ser pepega de baixada e saindo com isso aqui? Caraca, o cara foi. Cara. O cara foi, mano. Caraca, velho. O cara é muito bom, pô. Não, aí não, pô. Aí vocês estão trolando, pô. Vocês estão achando o quê? Vai piorar muito. Ai, que burro. Não dá zero pra ele. Para, desculpe, mas quero deixar o meu melhor amigo e um famoso comentarista falar. Ela fala até demais. Pode comentar, mudinho. Meu Deus do céu. Caraca, essa caixa dói aqui, hein. Dói, 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 dói. Vai perder, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, perdeu. Caraca, ó, é muito interessante isso aqui, mano. Não é uma pena que o cara não tá cifado, né? Talvez você está bom no inglês. Repita essa frase comigo. I love you, obrigado. É porque eu não upo, né, o meu bicho. Eu não upo, velho. Eu não upo, meu menino. Batendo zero é God, né? Pô, faltou. Faltou umas paradas aqui, mano. Faltou umas paradas aqui, mano. Caraca, ele vai matar o... Ele mata meu... Trash, mano. Não upa, né? Não upa, meu Deus. Droga, cara, não dava pra upar, não. Só que aqui, quando eu botar o Florimorta, a gente consegue, pô. Ele só tem três cartas, mano. Aqui vai dar já. Eu consigo upar meu Nautips agora. Meu Nautips, quer dizer. É zero doze, menino. Caraca, já apanhou muito, velho. Apanhou demais. Esse Robux é muito God, velho. Me dê elegância para mascarar o medo. Te avisei que vai dar merda aí. Seu Imperador, odeia. Pague o dízimo. A gente tá tão acostumado de ver o trecho com o Nasus, que o nome Nautilus nem sai. É isso, True. L.G., você que é o Pepega Rei, pode me falar se antiga lenda de que se dois jogadores de truco Pepegas jogarem entre si, os dois perdem. É, tem essa lenda aí mesmo. Tem essa lenda aí. Caraca, mano. O maluco dança e dança, né, velho? Tá ótimo, cuidado. Cara, eu tenho que ver se eu compro uns peixes aqui. Cara, olha o tamanho desse menino, velho. Que menino é esse, velho? Caraca, mano. O menino tá maior do que o meu Nasus, velho. Que menino é esse, pô? É menino, é menino, é menino. Caraca, duzentas e doze pessoas na live. Meu Deus, cara. Vocês são pessoas maravilhosas, mano. Olha o bicho veio, moleque. Cara, não veio um peixe, cara. Não veio, mano. Eu vou ter que dar uma lança na menina aqui. Caraca, o maluco se deu, mano. Uma daqui é muito bom, mano. Uma vez hotel na internet, você reparou a quantidade de preços diferentes que o mesmo quarto pode ter na tri, vago? Tem acesso no site. É isso. Dá-lhe, cara. Três vitórias seguidas com o Deco. O Deco é muito bom, pô. É... Eu posso jogar com o time, sim, mano. Não pode jogar com o time, sim. Salve do time, mano. Daqui a pouco eu vou ver os salves aqui. Eu tô com dois clipes aqui pra ver. Tô com dois clipes aqui pra ver. Cara, olha isso, mano. Eu vou ficar com dois Nautilus na mão, mano. Olha que pé pega eu, mano. Eu vou ganhar esse jogo botando Nautilus no topo do deck, mano. Cês vão ver, mano. Cês vão ver. Gente, atualizar a meta de seba. A gente foi pra 115, hein? A gente foi pra 115. E aí, Major Runax. Seja muito bem-vindo a Boa de Brigadão por seguir a gente. Tamo junto. Tem que pegar o Commilix ou Florimorto agora, né? Ou então isso aqui pra botar tesouro no deck. Pô, Calmon, cara. É um Profundezas que você joga pra tentar controlar o jogo. Caraca, velho. Eu não tenho... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meu Deus. G, qual tier você dá para esse deck? Cara, é um tier Rá interessante, mano. E aí, meu Deus, quantos followers. Kratos, seja muito bem-vindo a Boa de... T-Rios, seja muito bem-vindo a Boa de... E Danilo, também seja muito bem-vindo a Boa de, cara. Obrigado por seguir a gente. Tamo junto mesmo. Hum, talvez não for interessante botar isso, mas ok. Opa de alçapão. O trecho para o Nautilus demora. Não faz diferença isso. É, não sei, mano, mas... Vamos ver, vamos ver. Caraca, quantos followers, velho. Clique lá, que seja muito bem-vindo a Boa de... Obrigado por seguir a gente. Não, sem gank, mano. Sem gank, de qualquer forma. Cara, sem gank, rapaziada. Só gratidão, mano. Vocês são muito bravos, vocês, mano. Caraca, Lucas, seja muito bem-vindo a Boa de... Muito obrigado por seguir a gente também. Caraca, mas também os caras aqui, né? Eles vão implorar a Boa de... Sim, você. Mano, mas também não tem nada aqui, mano. L, G, estou procurando um rachador. L faz brum... Meu Deus, cara. Será que ele vai dar um banquete aqui, velho? É bem capaz, hein? Será que o cara tem outro, eu lamento? Caralho, o cara deu um lamento. O louco! Caraca, Preda 4? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu subzão, cara. Nesse exato momento, vou estar mandando para você o link para você entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp e aí participar de todos os benefícios que nossos subs têm. Como, por exemplo... L, G, um rachador de verdade faz brum... Não sei o que se faz, mano. Como, por exemplo, participar da nossa Copa Yeti, que tem 120 reais de premiação, sorteios exclusivos para subs. É isso, muito obrigado mesmo pelo seu sub. Preda, mano. Tamo junto demais. Deixa eu só mandar o link para você no seu sussuro. Fala 300, fala 300. L, G, boca de alçapão. Vem pegar o meu com a mão. Com essa frase, tô de boa. Mas você tá de cara brava. Então vou me retirar. Senão a coisa vai esquentar. Kill daime, o poeta. Meu Deus, os caras são muito pé-pega, mano. Mano, a avalanche aqui vai me... Vai dar ruim, mano, essa avalanche aqui, mano. Os olhos brilhavam feito... Tchau, pessoal. Até a próxima vez. Não, tchau. Não come lixo. Vai, me dá um come lixo aí. Vai, na moral, para nós entrar nas profundezas aqui, mano. Come lixo, come lixo. Não tem nenhum come lixo, mano. Fora, cara. Ah, mas agora eu pego o dip, né? Agora. Roubaram meu boca de alçapão. Não deixa isso, LG. Aí é duro, hein? Morri! Você vai virar somente! Você está em medo! Meu reino agora! Não consegue, né? Vamos ver se você consegue, mano. Vamos ver. Cara, tem outra matrona para ele ter feito isso. Eu tenho mano para botar nautos e dar âncora? Tenho, né? Ah, eu posso botar tesouro também. Eu posso botar tesouro, é mais seguro. Hum, é mais seguro botar tesouro, hein? Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Botar tesouro é mais seguro. Saiam, crianças! Precisam da gente! Mãe! Eu vou vir de Nautilus. E aí, na próxima, eu vou de tesouro. G, lindo papal. Jogando de controle, o que fizeram com o meu mania? É isso. O que fizeram, cara. Ah, cara, meu... Olha, tá levando. Olha, Adam. Acabou. Acabou, boa sorte, né? Ah, cara... Nossa! Era pra eu ter esperado... Hum, entendi. É, talvez eu fiz um misplay aqui. Vamos dar um shame, porque eu vou ganhar o jogo. Eu vou mandar o shame pra baitar o cara, pra baitar. Isso aqui é pra baitar, isso aqui é pra baitar. Cara, meu open tá ganhando o jogo, hein, meu open. O cara vai ter que me dar uma vingança. Aí eu venho com o tesouro. O cara vai ter que me dar uma vingança. Cara... Ele vai me dar uma vingança. Ah, ok, ele tem isso, né? O que acontece? O cara me dá uma ruína, né? O que você sabe, Mãe? Eita, nossa, isso aqui me mata, né? Eu não posso bater aqui esse peixe, não, senão eu tô morto. Se eu bater aqui esse peixe, eu morro. É, o cara acha que vai ganhar. Mas na próxima a gente bota um tesouro. Mano, esse é muito troll, eu ficar fazendo isso, mano. Esse, mano, o cara acha que vai ganhar, mano. O cara acha que vai ganhar, o cara bateu, mano. O cara bateu, mano, achando que vai ganhar, velho. O cara bateu, rapaz, achando que vai ganhar, mano. Eu enterrarei o mundo em gelo. Você fará o que eu mando. É isso, mano. Aqui é terra do troll. Resista. Hum, logo essa, cara. Que carta perfeita, mano. Dá uma ruína aí, vai. Cara, quando eu botar esse aqui, o cara vai chorar, mano. Olha o tesouro que veio, mano. É muito dano agora. O foda é que eu vou comprar. Ele não tem como segurar isso aqui, não, mano. São três bichos aqui, mano. Caraca, que deck bom, mano. Meu Deus, não tem como ele segurar. Isso aqui é só pra garantir que vai dar o GG. Se ele congelar alguém, ele... Ele perde ainda, se ele congelar alguém, né? Se ele congelar isso, o cara tá perdendo ainda. É, é isso. Nossa, só a conta, mano. Ganhamos. Caraca, que jogo, rapaziada. O cara me obliterou duas vezes, mano. Cara, que jogo, velho. Mano, foi só a conta, velho. Acabou! Acabou! É isso, mano. Que deck bom, mano. Pra exorcizar o último fantasma que faltava. Coragem. Força. Valentia. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri